Bom galera, aqui quem fala é o Terciso Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos e consegui achar o que eu queria de frase, conversando hoje com o Carlos que agora a gente pode falar que nós somos a Deep Web dos RPGs, é isso que o RPG Solo é, a Deep Web dos RPGs então vamos aqui entrar ainda mais nessa Deep Web com esse jogo aqui, como vocês podem ver aqui embaixo que é o Eu Quero Tocar na América, mais uma criação aí do Thiago Alves e só falar um pouquinho antes de falar para o jogo, que é um jogo que o Thiago postou hoje eu estava dando aula, meus alunos estavam fazendo uma atividade, eu dei uma olhadinha rapidinho no grupo para ver se tinha alguma novidade, vi esse arquivo, já comecei a ler ali mesmo e minha cabeça fez... porque faz tempo que eu queria achar um RPG que trabalha com música eu estava até fazendo alguns posts no blog relacionados a isso e estou pesquisando e eu estava essa semana, eu queria muito achar um RPG, um board game, algum jogo solo que tivesse algumas similaridades com alguma coisa do tipo Guitar Hero que você interpreta uma banda, mas não só a banda o aspecto de viver uma história com essa banda mas de colocar música no meio mesmo e cheguei até o ponto eu só não cliquei assim, só não fiz um post no nosso grupo no Facebook falando galera, alguém conhece algum RPG de Guitar Hero? por falta de tempo mesmo e, que nem eu falei para o Thiago, foi um lance de transmissão de pensamento ele fez esse jogo aqui que é Eu Quero Tocar na América que é um jogo... cara, eu não sou nem um pouco teórico na questão ah, isso é RPG, isso não é RPG, isso é board game, isso não é então, para mim, tudo é que você interpreta um personagem seja mais fechadinho, seja bem aberto, tudo para mim é RPG eu sei que isso tem variações, tá bom galera? nem quero entrar nessa discussão porque eu não vou ter argumento eu não penso seriamente a respeito disso não e nem vou começar a pensar mas então tem esse jogo aqui do Thiago que eu quero tocar na América que você interpreta uma banda olha só você interpreta uma banda e enquanto você toca então você vai ganhando vai construindo músicas, vai construindo repertório, literalmente e... e aí você vai pontuando esses pontos vão permitindo você a criar mais sucessos esses sucessos vão permitindo você a tocar em lugares cada vez maiores até chegar no ponto de fazer uma turnê mundial até aí tudo bem, eu poderia fazer isso como RPG normal utilizando Mythic, por exemplo utilizando D&D que seja mas a grande sacada desse jogo aqui eu quero tocar na América é que você utiliza músicas reais e você joga durante o tempo de música você coloca uma música que você gosta qualquer uma e a cada 30 segundos de música você faz um teste para ver se você desafinou se você tocou certo deixa eu ver aqui mais as opções que temos aqui se você acertou se você acertou com bônus se você acertou ainda mais então a cada 30 segundos para cada integrante da banda você vai fazendo isso e no final você calcula o número de erros e acertos se você tiver mais acertos você vai avançando a sua banda criando novos novos hits, novos sucessos deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é a cara assim então galera, está bem claro aqui mas esse é o jogo Eu Quero Tocar na América ele tem nove páginas e essa é a mecânica básica mais ou menos ele usa dados de seis lados e o que é o interessante galera é que você pode usar músicas reais e a música é o elemento principal do jogo não é só uma música de fundo a cada 30 segundos de música você faz testes pode ser corrido mas nada impede de ser uma música que você conhece muito você pausa faz o teste e depois você vai mais 30 continua e você pode interpretar qualquer música por exemplo eu no meu caso como vocês sabem eu gosto muito de de rock'n'roll e heavy metal então eu posso pegar minhas bandas de rock'n'roll favoritas posso pegar uma música do Deep Purple Smoke on the Water enquanto eu vou vindo eu vou fazendo os testes para ver se a minha banda fictícia está fazendo certinho ou eu posso interpretar o próprio Deep Purple tocando a música deles Smoke on the Water nada impede que você faça com outros estilos nada impede que você faça isso com jazz nada impede que você faça isso com música clássica tanto faz e você pode rolar os dados para uma pessoa só por exemplo só para o vocalista para um artista solo ou você pode rolar uma vez para cada integrante da banda e isso vai aumentando as chances de sucesso ele tem dicas de como criar a sua banda então inventa um nome determina o número de membros uma característica e é muito massa aqui tem a tabelinha que você vai usar tem as formas de avaliação depois que a música termina você conta quantos o quão bem você foi se o resultado foi moderado se o resultado foi um sucesso se você desafinou muito e tem essa parte aqui que é músicas de vida que você vai ganhando músicas conforme você vai tendo mais sucessos e você vai perdendo músicas conforme você vai errando então essa mecânica não tem assim mecanicamente não tem nada a ver com o Guitar Hero mas eu acho que capita bem o espírito do negócio de você ir acertando e errando enquanto a música está rolando é o que eu estava procurando eu nunca conseguiria chegar nisso foi uma ideia que eu não teria foi muito bacana e tem a parte de crescer com a banda então tem como fazer ensaios aí tem as apresentações que você vai aumentando por exemplo você pode gravar um vídeo no Youtube aí tem uma regrinha para isso para fazer a apresentação na casa de um amigo para apresentar em barzinho tem outra regra apresentar na churrascaria lá do Zé e vai aumentando você vai tocar para a festa de 15 anos apresentação em colégio até chegar aqui no final que seria uma apresentação fora do país e uma turnê mundial cada uma dessas coisas ela tem uma exigência que é um número de músicas que você tem que que ter e isso você vai conseguindo tocando então é isso é fantástico tem uma ficha da banda que seria a ficha de personagem muito bem bolada muito bem explicado como aliás tudo que o Thiago faz e assim é bem simples eu sei que muito na verdade a maioria não vai considerar isso um RPG vai considerar um board game mas eu sempre encaro como RPG porque eu já joguei isso quando eu cheguei do trabalho minha esposa estava dormindo meu filho também não tinha nada que fazer eu fui fazer o primeiro teste e eu criei a banda eu criei a personalidade de cada músico antes de cada apresentação eu fazia algumas rolagens para determinar como era o lugar em tudo então eu jogo como se fosse um RPG mas você pode jogar de uma forma bem mecânica só fazendo pontos e tudo mais e ser um board game musical sinceramente eu achei uma ideia assim de gênio mesmo gostei demais e recomendo muito para quem que é esse jogo bom primeiro para quem gosta muito de música não importa se é sertanejo universitário se é samba se é MPB se é jazz blues imagina uma banda de blues aqui fazendo percorrendo os estados unidos mississipe através desse jogo para quem gosta muito de ouvir música porque o jogo ele se passa a mecânica do jogo enquanto você está ouvindo a música rolando dados a cada 30 segundos de música e é isso galera o documento em si ele é bem simples mas é bonito o Thiago escolheu umas imagens legais e ele é muito amplo então ele serve para todos os estilos e ele dá espaço para que você faça alguns hacks específicos eu já estou pensando em como adaptar uma ou outra regra para ser bem voltada para o heavy metal mesmo e eu pretendo fazer isso o Thiago já liberou aí falou que ele fez pensando nisso mesmo para que cada um pudesse focar para o estilo que você mais curte e assim eu posso dizer que é um dos jogos que eu estava procurando há tempos eu fico muito feliz quando quando isso acontece e pontos aí para o nosso grupo no RPG Solo que motivou o Thiago a escrever isso ou talvez ele já tivesse essa ideia antes e agora só concretizou então é isso um vídeo bem curtinho galera se vocês quiserem eu posso fazer um gameplay disso seria bem interessante um gameplay disso na verdade porque ele já usa música já usa um elemento tal e seria um gameplay bem diferente bem diferentaço recomendo demais então para quem curte música logicamente para quem mais para quem curte Guitar Hero eu acho que até agora é o jogo que mais pega essa dinâmica do Guitar Hero embora seja com outras coisas e também é um jogo para quem curte jogos diferentões muito assim há um tempo atrás eu eu baixei um comprei baixei na verdade que é gratuito não lembro se eu paguei alguma coisa ou se eu ou se eu comprei que é o música RPG que era um jogo nacional também não me lembro o nome deixa eu ver se eu acho aqui só um segundo galera música não tá aqui só um segundinho agora eu fiquei curioso eu quero ver que jogo que é esse deve estar aqui no RPG nacionais aqui então no Dungeonist você vai encontrar esse jogo aqui galera que chama música com K música RPG não tá abrindo aqui porque esse daqui galera que é do vamos ver quem escreveu hum eu não tô achando o nome de quem escreveu que é um RPG bem bacana também ele também trabalha com essa questão musical tem vários termos mas ele é mais RPGsão mesmo pra você interpretar aquele membro e os músicos são membros de uma rebelião e as bandas na verdade elas são os heróis da resistência nesse jogo então ele já pega outra leva gostei muito desse jogo então aqui fica de dica tem lá no Dungeonist é como usar o poder da música para derrubar o Império Sinfônico mas isso aqui é mais RPGsão mesmo de interpretação tendo a música como o grande pano de fundo já esse do Thiago não ele é a música como elemento principal a música em si o som que tá soando e e é muito massa eu gostei demais e vou desligar aqui pra pra poder jogar mais um pouco um abraço oi 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 Obrigado.